Chegando aqui com você na quarta etapa do Parque das Feiras, trazendo aqui pra você fornecedor com crópides ao preço de R$18,00, mercadoria sensacional pra você. Estou chegando aqui na quarta etapa do Parque das Feiras, ó, se liga aí que eu vou trazer aí muitos fornecedores pra você, esse aqui já vem na sequência também, com jeans 100%. Olha essa calça aí que você vai conferir esse fornecedor aqui na feira de Toritama na quarta etapa. Então, fica comigo aí nesse vídeo porque vem muitos fornecedores aqui de Toritama, já vai deixando aquele mega like aí, conferindo com a gente aqui, ótimas mercadorias. Olha só, pessoal, pra você no tecido duna, a gente tem aqui a bela morena, olha esse crópide, gramatura excelente pra você, forrado aqui, viu gente? R$18,00 esse crópide, olha só esse short com esses babadinhos, gente, ó, muito legal, R$18,00 também. Qualquer uma dessas peças é R$18,00, estou aqui na bela morena com essas peças, tem esse aqui também, viu? Ao preço de R$18,00, short 18, olha só essa variedade em cores que eu tenho pra você aqui na bela morena. Lá em cima ainda tem ali, ó, pra você, são várias cores, vários modelos pra você em crópides duna. Vou trazer já esse contatinho aí pra você, sem enrolação, viu? Pra você então aí que está chegando, fala que viu aqui no Vendas Toritama em região e leva então pra sua confecção a bela morena. 0819-8163-1905. Bela Morena também aqui, ó, Instagram pra você. Conferir aí então a bela morena que está aqui em Toritama. Tirou o plinth aí, né? Fala que viu com a gente aqui no Vendas Toritama em região, viu? O envio é a partir de 10 peças, nas excursões, transportadoras, correios. Gente, olha esse aqui, como tá lindo, gente. Um vermelho aqui, top. Ó, forrado aqui pra você, viu? Gente, é um tecido top. Você sabe que o duna tem várias gramaturas, né? Esse aí é top, a gramatura deles, viu? Ao preço de R$18,00, qualquer uma dessas peças. Pra você então aí já chegando e conferindo aqui no Vendas Toritama em região, leva então pra sua confecção. Fornecedor com ótima qualidade. Encontrei aqui pra você, com certeza aqui na feira de Toritama, na quarta etapa. Parceria então pra você do Vendas Toritama em região. Pra você então já chegando. Chequei no Mega Like aí. Eu vou trazer mais pra você, então. Vai deixando o Mega Like, conferindo aí então. No Vendas Toritama em região. A BM Modas Femininas esperando você. Olha isso aqui, em verde. Eu gosto sempre de olhar aqui o acabamento das peças. E você vê que é um acabamento top. Escurturazinha bem feita. Pessoal, é mercadoria pra você fazer sucesso. Vamos trazer já esse aqui. Olha só. Setor 4, 49. Na rua... Essa é a rua S? É. Essa, né? S 49, setor 4. Gente, esse short aqui, no jeans 100%, tá o preço de R$28,00 aqui, né? Isso, R$28,00. R$28,00. A calça, ao preço de R$40,00. Pessoal, olha só. Com essa correntinha aqui. É um jeans pra você levar aí pra sua confecção e fazer sucesso também, viu? Olha só. Jeans 100% pra você. O envio é 10 peças também. 10 peças. Gente, fala que viu aí no Venda Soritama em Região e leva então pra sua confecção. Olha só. Flor de Lys Jeans que está aqui então esperando você. Flor de Lys Jeans que está aqui esperando você. 0819-9804-8249. Beleza? Pra você então já conferindo aqui no Venda Soritama em Região. Flor de Lys Jeans com jeans 100% pra você. Olha esse jeans, hein? Pra você então já fazer sucesso. R$28,00. Esse aqui já é um estilo meia coxa, gente. Tem um short curto, né? Esse aqui já é um pouquinho grande. Olha só o tamanho deles ali, ó. Pra você. Beleza? Pra galera então aí chegando e conferindo aqui no Venda Soritama em Região. Calça. Pra você R$40,00. Jeans 100%. É muita variedade pra você nesse fornecedor. E vem mais lançamento por aí, viu? Vem saias, vem short, vem mais calça ainda. Eles estão aqui então esperando você. Então pede o catálogo nesse contato aí. Dez peças faz envio. E você já confere aqui no Venda Soritama em Região. Pessoal, é mercadoria pra você fazer sucesso aí de verdade. Na sua confecção Flor de Lys Jeans que está aqui então esperando você. Beleza? Olha só. Só o ouro aí, viu? Deixa aquele mega like aí, gente. Vamos então aí trazer pra você mais. Liga aí que está chegando mais fornecedores. Já nessa sequência aí você deixa aquele mega like e confere com a gente. Dez peças, style jeans e já faz envio aí nas excursões. Mostrar que essa mercadoria pra você é umas calças com lavado bem diferenciado, gente. Ao preço de R$40,00. Esse é o jeans com lycra, né? Jeans com lycra pra você. Gente, muito legal mesmo aí então pra você que gosta de fazer sucesso. R$40,00, calça masculina. As bermudas sabe quanto? R$30,00. R$33,00. R$33,00. Gente, as bermudas hoje já foram entregues já. Beleza? Bermuda aqui, R$33,00. Esse lavado aí você vai conferir também nas bermudas. Então aí você fala que viu aqui no Vendas, Toritama e região. Fala com o pessoal aqui da Style Jeans porque eles têm mercadoria top. Está aqui esperando você em Toritama na quarta etapa do Parque das Feiras. Você então aí já conferindo com a gente. Beleza? Vou trazer mais fornecedores. Então deixa aquele mega like. Confere com a gente aí então. Fornecedor top aqui de calça masculina. Você leva então pra sua confecção. Só coisa boa. Só ouro, hein? Se liga aí. Vou trazer mais. Vamos então aí na sequência com mais fornecedores. Mega like e compartilha a gente. Olha pessoal, se liga aí nesse fornecedor que eu estou trazendo pra você nesse vídeo, viu? Peças infantil jeans a partir de R$8,00. A gente tem aqui pra você. Olha só esse jeans de R$8,00 que eu estou trazendo pra você aqui na feira de Toritama. Se liga aí que eu já estou trazendo contato e mercadoria pra você. Olha gente, chegando aqui com você nesse fornecedor aqui. Olha gente, chegando aqui com você em Davi Confecções. Trazendo aqui pra você esse jeans infantil. Olha essas calças jog que eu tenho pra você ao preço de R$15,00. Tem pra você aqui também essas peças de R$8,00 infantil. Gente, se liga aí então que você está chegando. Essa mercadoria top já nesse vídeo pra você. Com o contato já aqui pra você, viu? Olha só, Davi Confecções está aqui esperando você. 0819-9664-5955, não é isso? Isso. 9664-5955. O Davi Kids tem pra você peças a partir de R$8,00. E o envio é quantas peças, hein? A partir de 25. 25 peças faz envio aí. Esse tamanho aqui é PMG e GG? Isso. Veste até quantos anos é essa mercadoria? Até 6 anos. Até os 6 anos. 2, 4, 6. Isso. Não é isso? Olha galera, pra você então aqui tem calça jog aqui pra você ao preço de R$15,00. Tem esse aqui também, vestidinho aqui, xadrez, de R$15,00 também. Olha só, calça, short. Tem uns 3 modelinhos. Gente, 3 modelos ali em vestido xadrez. Eles tem aqui pra você também, viu? Tem aqui, ó. É short bem legal aí pra você vender aí na sua loja aí. De R$8,00. Pessoal, muito legal mesmo essa mercadoria aqui. A Davi Confecções está aqui com essas peças de R$8,00. E você já conferindo aqui no Vendas Toritama em região. Pra você então que está chegando, não perde tempo aí. Fala que viu aqui no Vendas Toritama em região. E leva então pra sua confecção, Davi Confecções, esperando você em Toritama. Não perde tempo, hein? Fala que viu com a gente. A partir de R$8,00 pra você roupas infantil. Eu tenho aqui pra você nesse fornecedor. Vou trazer mais. Se liga aí então. Olha, gente. Isso aqui é uma jog. Isso é o jeans brim. Jog aqui, ó. Com rasgadãozinho. Com bordado aqui também. Pessoal, é mercadoria pra você vender muito aí na sua confecção. Então, se liga aí nesse fornecedor que está aqui em Toritama esperando você. Vou trazer mais. Se liga aí então. Olha só, meus amigos. Chegando aqui com você com mais um vídeo aleatório pra você aqui na feira de Toritama. Trazendo aqui a closet da Manu. Gente, trazendo aqui essas peças xadrez viscose ao preço de R$20,00. Eu gostei aqui desses vestidos porque está em alta, né? Viscose, xadrez, infantil. Veste até quantos anos? Seis ao dez. Seis ao dez anos. Pessoal, olha só. Esse aqui é um macaquinho, né? Macaquinho. Manga longa. Ao preço de R$20,00. Tem variedades aqui também pra você. Closet da Manu está aqui na Feira Livre de Toritama na quarta etapa esperando você. Olha só, o Instagram é Closet da Manu. Tamanho 8. Tem aqui o contato pra você também. Já pedi essa mercadoria. Olha aí então. 0819-9282-4980. Está aqui na Feira Livre de Toritama na quarta etapa esperando você com essas peças ao preço de R$20,00. Atacado cinco peças. Faz correio, né? Excursão, transportadoras. Gente, excursão, transportadoras e correios. Esse aqui já é forrado já, né? Forradinho ele. Pessoal, macaquinho, veste de oito, de seis a dez anos. Closet da Manu está aqui então esperando você com essas peças. E você então aí já... Mais uma vez esse contatinho aí então pra você aqui no Vendas Toritama em região. Top demais, pessoal. Pra você então chegando e conferindo, fala aqui viu com a gente. Beleza? Vou trazer mais um fornecedor. E você confere aqui os melhores fornecedores e indicações no Vendas Toritama em região. Olha, pessoal, chegando aqui com você com mais um super fornecedor. Trazendo aqui a turma do garotinho. Gente, estou aqui na quarta etapa do Parque das Feiras. Olha só esse fornecedor que eu tenho pra você com conjuntos. É só os conjuntos aí, né, amigo? Isso. Gente, há o preço de dezesseis? Dezesseis reais no atacado. No atacado. Atacado vinte peças. É isso? Galera, vinte peças faz envio nas excursões, transportadoras. A partir de vinte peças você está fazendo envio aí. No varejo, vinte reais no atacado, dezesseis contos. E pra você então que está chegando, a turma do garotinho está aqui na feira de Toritama, na quarta etapa. Olha os conjuntos no moletinho e camisas, algodão cem por cento, hein? Algodão fio trinta. Pra você então aí já chegando, pra você então já chegando, tem roupas juvenil pra você na turma do garotinho aqui em Toritama. Olha esse contato aí, viu? Pra você já pedir mercadorias. Zero oito um nove 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 quatro trinta e oito quarenta e três noventa e sete. Turma do garotinho também está no Instagram, garotinho kids aí, esperando você com essas peças aqui. Roupas em algodão e moletim pra você. Olha o preço aqui, gente, de dezesseis reais esses conjuntos. Olha só. É uma mercadoria bem legal aqui pra você. Conjunto dezesseis reais, vinte no varejo. Vinte peças já fazem envio. Pra quem trabalha aí com o público juvenil, esse fornecedor tem o feminino. O feminino aqui é o mesmo preço também? O mesmo preço aí, gente. Dezesseis reais no atacado. Olha só. Short e blusa. Esse aqui, veste quatorze anos, né? Quatorze anos. Até o quatorze anos. Até o quatorze anos, pessoal. Dezesseis reais no atacado. Pra você, então, já chegando e conferindo. É, tu faz correios. Correios também, né? Pessoal, correios, excursão, transportadoras. Pra você, então, aí já conferindo aqui no Vendas, Toritama e região. Top demais. Tem pra você um moletinho. Shorts no moletinho pra você. Camisas, algodão, fio trinta. Apenas, olha esse preço, hein? Dezesseis reais juvenil pra você. Não perde tempo. Fala que viu no Vendas, Toritama e região. Leva, então, pra sua confecção. A turma do garotinho. Galera, estou aqui, ó, na quarta etapa, trazendo pra você esses fornecedores que você viu aqui. Está aqui na quarta etapa no Parque das Feiras. Você vem aqui na Rua do Jeans. Vai perguntar a quarta etapa. Todo mundo vai ensinar aí a você onde que é. Então, pra você que vem aqui a Toritama, você vem pra cá e confere aqui esses fornecedores aqui em Toritama. Beleza? Valeu, então. Mais um vídeo aí no canal. Tamo junto com você. Deixa aquele mega like, compartilha. Você entrou aí com certeza. É essencial. Compartilha, deixa like, que assim está ajudando o nosso trabalho. Diz pra mim até onde está chegando esse vídeo, hein? Fica à vontade aí, então, gente. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.